Uuuuuh Uuuuuh Uuuh Uuuuuh Uuuuh Mas o brajo é que Só tu Só tu Só tu Os meus olhos fizeram o rascunho de como seria amor A minha mente desenhou teu corpo, deu mais vida nesse amor E por ti eu faço o que for, mergulho nas chamas desse amor Te tocar na alma com a minha voz Só tu, me fazes sentir o homem mais feliz do mundo Foi só tu, me fazes viver o que eu nunca vivi com alguém E foi escrito em lias, torte o nosso amor Quando me tocaste todo em mim bem ganhou cor Fomos feitos dois em um, conexão em cima Se eu não souber de nada tu me ensinas Me fizeste esquecer que existe dor Chamas do teu corpo, apago o slow Te tocar no ponto é muito bom Te deixar em mês de sensação Atinges na mente o corpo atinge de boa Atos dozes falam sobre nós Ninguém pode encontrar o nosso amor Vamos aproveitar e a sonhar Só tu, me fazes sentir o homem mais feliz do mundo Foi só tu, me fazes sentir o homem mais feliz do mundo Foi só tu, me fazes sentir o homem mais feliz do mundo Foi só tu, me fazes sentir o homem mais feliz do mundo Foi só tu, me fazes sentir o homem mais feliz do mundo Foi só tu, me fazes sentir o homem mais feliz do mundo Eu nunca vivi com alguém E é, 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 é é, é É, é, é Transcrição e Legendas por Quintena Coelho